Flamenguistas ainda estão completamente irritados após a eliminação do seu time, o Flamengo, na Libertadores da América. Após o mesmo não apresentar bons resultados em campo, a fatura chegou para o então treinador, o seu Adenor, mais conhecido como Tite. Isso fez com que muitas pessoas de dentro do mundo do futebol se manifestassem. Uma delas foi o incrível narrador e conhecido Jorge Igor, que não poupou palavras para detonar com o time flamenguista e principalmente com o treinador. Boa tarde Tite, tudo bem professor? Como vai? Eu vim trazer aqui o boleto. Aqui a fatura, o senhor falou me cobrem, faremos isso no vídeo de hoje. O senhor vai ter que pagar o boleto aí professor. O Flamengo fez uma Libertadores pobre. Aliás, é o segundo ano seguido de decepções no futebol de um clube que fatura na casa dos bilhões. Dois anos praticamente jogados fora. A campanha como um todo do Flamengo na competição, ela é bem ruim, bem, bem ruim. O Flamengo já começa empatando com o Milionários na Colômbia, num jogo que a derrota, a virada, ela ficou desenhada no segundo tempo. O Flamengo sai na frente com um pênalti, expulsão do jogador do Milionários e aí passa a jogar com um homem a mais e com vantagem no placar. E aí ele é engolido na reta final pelo Milionários. Tomou o gol de empate aos 35 do segundo tempo e ficou muito perto de tomar a virada e perdeu o jogo com um a mais. Aí você já olhava e falava, nossa, mas o que está acontecendo, né? Estranha a atuação. Mas enfim, o Flamengo na primeira fase perde para o Bolívar lá em cima. Ok, todo mundo perdeu lá em cima, todo mundo que enfrentou o Bolívar lá na Libertadores perdeu, o Flamengo perdeu duas vezes, perdeu nas oitavas também, mas voltou classificado. O Flamengo perdeu para o Palestino, com toda calma, o Flamengo perdeu para o Palestino. Não nos esqueçamos disso. No mata-mata, o Flamengo ganha do Bolívar em casa, tomando bolas na trave, bolas, no plural, não foi uma só não. O Bolívar acertou mais de uma vez a trave do Flamengo dentro do Maracanã. E aí um gol do Léo Pereira salvador no final, colocou um 2x0 no placar e foi um parto lá em cima para perder só por um gol, porque sempre jogar lá em La Paz é um parto. E contra o Penharol são 180 minutos sem uma bola na rede. Essa é a Libertadores do Flamengo, péssima, ruim, ruim. O time foi segundo colocado no grupo com Bolívar, Palestino e Milionários. Caímos no cavalo, fiz lá as projeções da Libertadores nos grupos, falei, nossa, o Flamengo tem potencial aqui para fazer 18 pontos no grupo. Ledo engano, trouxa, trouxa que fui. E aí vamos falar do que foi o jogo com o Penharol. Uma chance clara de gol do primeiro tempo, com um minuto, cabeçada do Plata. Uma chance de gol do segundo tempo, não tão clara quanto a do primeiro, mas uma oportunidade com o Gabigol na área, de uma bola enfiada e o Aguerri saiu do gol para abafar. Foi isso que o Flamengo produziu em 90 minutos ontem no Uruguai. O time que o Tite prometeu que faria gol. Ah, nós vamos criar metade da chance e vamos fazer gol, podem me cobrar. Tá aqui o boleto, professor. O seu time não é capaz de ter uma produção ofensiva adequada, esperada, porque o seu time não tem repertório criativo para finalizar. É uma pobreza completa e absoluta de ideias ofensivas do Flamengo. E isso é decepcionante? Ah, Jorge, mas perdeu o Pedro. Ok, perdeu o Pedro. E aí, muita gente vai dizer, puxa, a lesão do Pedro, ela destruiu o trabalho do Tite. Ela acabou com o trabalho do Tite. Não. Eu tenho uma outra visão. A lesão do Pedro, ela evidenciou o quão ruim é o trabalho do Tite. Que um time com o elenco que tem, com o orçamento que tem, seja tão pobre em termos ofensivos. A culpa é de quem? Minha que não é. A culpa é do treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo não consegue organizar esse time do meio para frente e nem defensivamente. É outro ponto também. Você poderia dizer, ah, o Flamengo tem dificuldades de atacar, mas o Flamengo é um time firme na defesa. Não, não. É firme na defesa o Penharol. O Penharol deu uma aula de marcação. O Arrascaeta não tem jogado nada. E eu falo isso há alguns meses em vídeos aqui sobre o Flamengo no canal. Nada. Pobre atuação. Gerson corre, dá cobalho, luta, briga com os caras. Mas pouca coisa sai dali também. Léo Ortiz ainda conseguiu alguns passes. Ainda foi talvez o menos pior ali naquele meio campo do Flamengo. Alexandro, no início do segundo tempo, conseguiu também algumas chegadas. Depois caiu, acabou substituído pelo Ayrton Lucas. Você não consegue livrar a cara de ninguém. O Plata, meu amigo, o Plata. É um trabalho pobre. É um trabalho ruim. É um trabalho que não evolui. É um trabalho que provavelmente vai terminar. Quer dizer, acho que a Copa do Brasil, o Flamengo ainda é o mais qualificado dos quatro semifinalistas, tá? No papel. Na bola hoje, o Flamengo vai ter muitas dificuldades contra o Corinthians. No panorama atual, na ascensão do Corinthians, muitas dificuldades. Mas muitas dificuldades. Então, é um trabalho que corre o risco de terminar sem título. Porque a Libertadores já foi, o Brasileiro já foi. Desculpa, mas o Brasileiro ou é Palmeiras ou é Botafogo. E o Flamengo se vê diante da repetição de um cenário de 2023 que era de extrema preocupação de sinal amarelo. E o Tite chegou por isso. Porque existia, depois da dobradinha mágica, dobradinha do mal, Sampaoli e Vitor Pereira, existiu a real possibilidade. O real risco do Flamengo ficar fora da Libertadores. E aí o Tite chegou. O Tite chegou pra salvar a vaga de Libertadores pra 2024. Lembrem disso. E conseguiu. O Tite sai claramente. Eu não sei se ele vai sair agora, em setembro, em outubro ou em dezembro. Ele vai sair em dezembro, no máximo. Eu acho que na virada do ano ele não passa do Flamengo. Ele vai sair menor. Quando ele sair do Flamengo, que é daqui a pouco tempo, ele sai menor do que entrou. É um processo de diminuição de tamanho como treinador. O que é uma pena. Mas também é muito representativo do que é o nosso mercado. Os nossos treinadores estão em baixa. Os nossos treinadores têm sido frequentemente... Não vou nem usar o termo engolidos. Serei mais educado. Frequentemente superados pelos técnicos estrangeiros que chegam por aqui. Dois brasileiros estão nas semifinais da Libertadores da América. Um é treinado por um argentino. O outro é treinado por um português. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu tenho a sensação de que isso... Dois brasileiros estão nas semifinais da Sul-Americana. Um é treinado por um argentino. O outro acabou de trocar de técnico e tem um brasileiro lá. Então veja, dos quatro brasileiros que chegaram às semifinais das competições sul-americanas, três são treinados por estrangeiros. Das quatro seleções que chegaram às semifinais da última Copa América, três eram treinadas por argentinos e não brasileiros. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu acho que isso está gritando na frente de todo mundo. Vê quem quer, não vê quem não quer.